O senhor virou sinônimo de inimigo, número um, de um herói brasileiro, o homem público com mais popularidade hoje, que é Sérgio Moro e da própria Lava Jato. E o senhor é um inimigo assumido. Então, isto é método de gangster, desqualificada, gentalha, despreparada. Ministro, palavras fortes, cretinos, gentalha, desclassificados, mas gangsters, falando do Moro, há lugar para o Sérgio Moro no Supremo? Ele é qualificado para ser seu colega? Não sou eu um bom juiz disto. Moro chegou quase que como um primeiro-ministro. Depois ele virou esse personagem que o Bolsonaro leva para o jogo do Flamengo. E está precisando, portanto, do Bolsonaro. Antes o Bolsonaro precisava dele e depois ele passa a precisar do Bolsonaro. Saudar corrupto e ficar aqui, num país que é tranquilidade pura, né? É muito bom, né, Gilmar? Você acha que isso é bom para os brasileiros? A sua cara ninguém consegue se desprezer, entendeu? Isso é o fim do... Todo mundo paga teu salário, rapaz. Tem que tomar vergonha. Fora, Gilmar! Fora, Gilmar! Fora, Gilmar! Eu estou trazendo um abraço do Brasil inteiro, que eles saem do nosso destino. Eu gostaria que o Brasil voltasse, pudéssemos nos sentir representados por aqueles engravatados em Brasília, por favor. Mas eu vou dedicar essa música hoje ao Sérgio Moro, juiz, que está aqui assistindo. Esse é o país que a gente vai tomar essa volta. Obrigado. 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 Obrigado.